Se você tem dificuldades com respiração na hora de cantar, eu te ajudo! Inicialmente, precisamos entender que a respiração é a fonte de força da nossa voz. A respiração é a base do canto através da sustentação do som vocálico contínuo. Uma boa respiração garante uma voz firme e com a energia correta necessária para sustentar notas musicais de modo afinado. Vamos fazer alguns exercícios de respiração? Primeiro exercício! Inspire pelo nariz, dilatando o abdômen para uma respiração correta com o uso do diafragma. Desse modo. Sopre produzindo o som S de forma pulsada, picotada, curta. Faça comigo desse jeito. Perceba seu abdômen dando pequenos saltinhos, ou seja, contrações e relaxamentos. Isso é o seu diafragma trabalhando. Esse é um ótimo exercício para trabalhar a respiração com o apoio correto do diafragma. Fragma.